A CIDADE NO BRASIL Mas para e depois é que pergunta Assim não é que eu estava a fingir porque era a mesma assassina Bem perfeita Eu nem preciso fingir nada, ela a mal moveu e dar logo um tiro Eu nem preciso me aproximar Help! Oh my god, ele está aqui Ele está dentro desse chamele Pois você chegou a de fora e eu vou ver Help! Ah não, ele está dentro daquele quarto onde eu estava Em cima do armário, acho eu já pois ta já pois ta a se tomar oh my god que aquilo fiquei em cima ai caga que foguei épica eu fiquei em cima dela sentiste eu saltei e baixei e fiquei em cima dela então dá-lhe um tiro é ela é o tango então dá-lhe um tiro já que tens tanta certeza não é nada o golfe o golfe sou eu não eu sou o hotel é o tango é o tango mata o tango nossa obrigado amor é o que eu digo eu desisto se imaginasses o quanto eu te odeio agora meu deus a quem? a ti a mim porquem? oh my god e não era o assassino? deixa-me entrar não deixa-me sair deixa-me sair nem quer saber quem é este Romeu mas este Romeu vai levar um balazo nos cornos chupa olha matou oh my god não gosto de Romeu não sei lá saber mas ela é mais preta e tem burbulhas na testa ai eu vi o assassino novidade o Simón foi o primeiro a morrer novidade e adivinha quem é que matou? a Mila a Mila ai matou ai matou calma-se calma-se eu odeio-vos tanto meu tanto 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 meu tanto tanto meu onde é que está a raxi meu? sério? eu tenho uma raiva de vocês tão grande meu vocês tão a criar um demónio tá ai dentro, tá atrás da porta é de um digimo? sou e sou shiba agora não eu até tei a sério é que não vais chacar da pistola? nossa senhora bem feita não nasci como merda nenhuma foda-se deixa-me adivinhar deixa-me adivinhar deixa-me adivinhar a Camila é o uniforme vai-se virar para trás vai-me mandar um tiro nos cornos uau mas ainda pensou mas ainda pensou em mandar-me um tiro nos cornos o assassino está aqui fora com a faca na mão e espetou-me no peito porque é que ficaste parado? e não é Camila é mesmo a pessoa que taca a arma na mão aquela ainda ficou a pensar se disparava meu é incrível ela ficou com a arma apontada à minha cara a pensar dispara ou não dispara? não que ele depois vai aziar ainda mais disparou? racista racista puxou puxou problemas? caldo Simor tinha pistola só ouvis a primeira pessoa que eu vivo a batir nossa Simor desculpa porque é que não falas? porque é monga? cala ai estou a chegar mas não falo estou a chegar mas não falo estou a chegar mas não falo sou muito vida louca ai sou tão monga fui em casa eu tenho casa tenho pessoas caem em casa e não pode falarem agora parecia que tinhas uma síndrome de Down eu tinha um síndrome de Down ué eu fui logo ter com o pisteleiro que é o pisteleiro já me matou já me matou? já me matou filha puta muito merda para mostrar já uuuu o deite o deite to aqui preso não me estas a ver ainda to aqui caralho estas me a ver ou não? to aqui aba na cabeça estas a ver esse maluco? eu acho que não não o mates não o mates mata-me caralho que nervos vai dar caixas para o carente da foda mata-me monte de merda eu odeio-te um dia eu vou ter uma arma e vou te matar sou monga estúpida mata-me mata-me que nervos mata-me eu odeio tanto mata-me por fazer o que te faz esta vida mata-me é que o cara puxaste logo o armário nem se bem na ultima sou estúpida de merda odeio-te 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 eu sei não é que sabe estúpida de merda let the games begin tchau tchau